Aline Moraes está de volta ao trabalho depois de pouco mais de um ano do nascimento de seu primeiro filho. A atriz participou do lançamento da próxima novela da 6 no Rio de Janeiro e contou para a imprensa no local que montou um esquema especial no Projac para conseguir conciliar a maternidade com o trabalho. Arrumei uma salinha e vou trazê-lo de vez em quando comigo. E se tem celebridade, tem e-news update.